Olá, galera! Beleza? Cadinho aqui no canal de Banho Action Figures trazendo a figura que eu mais queria, cara! Velho, desde que eu comecei a colecionar, eu queria muito uma figura aí do Gohan, justamente da linha Grandista, tá? Que faz uma escala 1 barra 6 aí, que era a figura do Gohan adulto. É a figura que eu mais queria de Dragon Ball desde que eu comecei a colecionar e finalmente saiu! Então hoje a gente vai abrir ela, fazer um comparativo com outras figuras da linha Grandista e Maximast e mostrar cada detalhe pra vocês, galera! Tá? Tô muito ansioso pra abrir e fazer um unboxing aqui e mostrar como é que ficou essa figura. Deixar ela na minha coleção porque, nossa, cara, eu tava muito ansioso por essa peça. E bora pro unboxing aí! Lembrando que essa peça tá disponível aqui na loja, tá? Tá por R$300 aí no watch importado. Pra reservar, é só chamar a gente no watch, seu link tá na bio aí. Tá na descrição do vídeo. E aí, galera, finalmente vamos abrir o Gohan. Ele já foi aberto aí pro vídeo do Will's. Então vamos só mostrar como é que é mais ou menos aqui, tá? Meio que abri a caixa aqui. Já até amassei um pouco a caixa. Aqui pra mostrar pra vocês aí o Gohan Grandista. Deixa eu botar a caixa aqui no fundo. É uma das... é a peça que eu mais esperava desde que eu comecei a colecionar porque o Gohan é meu personagem favorito. Eu queria muito a figura na forma adulta e só tinha a Grandista Master Star Piece. Quando eu comecei a colecionar, tinha uma base, tá? Bem simplinha, pequena, preta. Ah, é desculpa de aqui do Gohan. Muito bem feita também. Faremos testes aqui, faremos testes, vocês vão ver, ó. Parte de cima muito bem sombreada. E a parte de baixo, que eu acredito que seja a mesma do Super Saiyajin 3, tá? Mas o legal dessa peça aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver aqui. Ele... o diferencial... ó, vou tentar mostrar um pouco pra vocês, só em mãos mesmo. Parece que tem uns tons de branco aqui, porque ele tá na forma mística, tá, galera? Esse efeito ficou muito show. A câmera não consegue passar, ó, deixa eu ver se eu consigo. Ó, ele tem um brilho meio branco aqui que o Super Saiyajin 3 não tem. E outros Goku que usam esse mesmo corpo não tem, tá? Eu achei muito legal. Parece um brilho meio... Galera, eu acho que só pegando em mãos mesmo pra ver, tá? Tem um brilho meio branco, assim, o vídeo não consegue pegar direito, mas é muito show. Porque dá pra ver que aquela aura mística... Quem jogou Dragon Ball Xenoverse 2 sabe, tá? Que tem o poder místico lá do Gohan e ele fica mais ou menos assim com uma aura meio branca com arco-íris. Não sei como é que eu posso dizer isso. E agora aqui só encaixar a cabeça do Gohan. Fica meio... Aí encaixou. Peça perfeitinha, engraçadosa. Não vê nenhum defeito. Ó, muito show de bola, galera. Nota mil pra essa peça aqui. Não tenho o que dizer. Deixa eu tentar colocar mais um... Pra mostrar um pouco pra vocês, ó. Cara, parece que tá com um tom meio de prateado aqui nessa parte aqui. Muito legal. Só pegando em mãos mesmo pra vocês verem. Muito da hora. Deixa eu mostrar mais um pouco aqui do rosto, ó. Ele é muito bem sombreado, tanto na parte da parte laranja da roupa, quanto na azul, ó. Aqui também. Os braços também são muito bem sombreados. E agora vamos medir. Vou colocar aqui do lado da caixa. Pra vocês verem. E agora vamos medir o Gohan. Ó. Ele tem 29 centímetros exatos, tá, galera? Agora aqui, pra comparação, vamos colocar aqui do lado dele. Quem, quem, quem? O Videl, galera. Fica uma escala perfeita. Os dois na escala 1 barra 6, ó. Muito show de bola. Muito top. Fica aí minha super recomendação. As duas peças a gente tem aqui disponíveis na loja, tá? A Videl tá pronta e entrega por R$240,00 no lote nacional. E o Gohan tá saindo aí R$299,90,00, vou com R$300,00, tá? Disponível aqui na loja também por reserva. Agora eu vou fazer uma outra comparação aqui, tá? Vou tá colocando aqui o Goku Super Saiyan Triggs do lado do Gohan, tá? Eu acredito que eles usem o mesmo corpo. Deixa eu afastar aqui. Aqui. Ó. Tá. Ih, me enganei. Me enganei, o Goku é um pouco maior, tá? Que o Gohan Super Saiyan Triggs, que o Gohan Místico. Ó, a calça é diferente do Goku, tá? E a parte de cima também. Agora só vamos testar ver se o corpo de um encaixa no outro. Vamos ver. Cabeça. A parte do... Tocha aqui do Gohan Super Saiyan Triggs nem vou tirar. Que é uma mão de encaixar isso aqui. Vamos ver. Gohan Super Saiyan Triggs. Vamos ver se vai. Eita. É, não... É, não encaixa. Não deu certo o que eu ia fazer. Não deu certo. Não encaixa. Diferente do Goku Super Saiyan Triggs. Um grandista que encaixa perfeitamente a cabeça. Nesse caso aqui do Gohan, não encaixa. Deixa eu colocar a cabeça do Gohan. Volta aqui. E fica aqui, ó. Os dois da linha grandista fazem uma escala muito, muito boa. Vou colocar aqui os dois. Olha que show que fica na coleção, galera. Fica a minha super recomendação, tá? Essas duas peças aqui. Ah, os duas nós temos... O Goku Super Saiyan Triggs, galera. A gente tem poucas unidades no fornecedor, tá? Até pra chegar essa semana agora. Quando vocês estiverem vendo esse vídeo, provavelmente já vai ter chegado. A gente vai ter duas unidades da planta entrega. E só sobrou 23 unidades no fornecedor aqui do Brasil, tá? Então corre, porque tem poucas unidades aqui do Super Saiyan Triggs, tá? Eu vou estar colocando também aqui o Gohan, tá? Super Saiyan Triggs da linha Master Star Piece. Olha que legal, fica junto. Tá. Afastar um pouco pra cá. Colocar a videla aqui do lado do Gohan. Vou gastar o Goku um pouco pra cá agora. O limite da câmera. Colocar aqui a videla aqui. E o Gohan aqui do ladinho dela. Pra vocês verem. Olha que legal. Agora aqui o Gohan Super Saiyan Triggs, tá? Da linha Master Star Piece. E vou estar colocando outras peças aqui da linha Grandista, tá? Deixa eu só afastar aqui. Ó, o Gotenks da linha Grandista também. Ó. E... O Gojeta Super Saiyan Triggs da linha Grandista, Nero. Ó. Olha que show, galera. Eu sou um defensor aí de peças grandes, tá? Eu não... Minha coleção toda é baseada assim em figuras assim. Olha que legal que fica isso aqui. Fica a minha super recomendação. Minha nota pra esse Gohan? Nota 10. É uma peça que todo mundo tava esperando. Não é uma peça muito cara. E... Cara... Acredito aí que em 2023 ela já vai começar a ficar rara, galera. Então... Corre que vale muito a pena ter essa peça na coleção. Depois aí vai ficar igual o... O Vedita Grandista, Nero, tá? Que hoje é super raro e custa uma fortuna, tá? Então... Minha nota pra esse Gohan aí. Nota 10. Comenta o que que achou aí ele junto com a Videl, tá? Comenta o que vocês acharam aí. Se vão pegar. Se já tem na coleção de vocês. Não se esquece de deixar aquele like. Se inscrever. Pra ficar sempre por dentro dos reviews. E... Se gostou de alguma peça aqui. Todas elas estão à venda aqui na loja, tá? Algumas é pronto. Entrega outras por reserva. O link do WhatsApp pra comprar. Tá aí na descrição do vídeo. E não se esquece de seguir a gente no Instagram. Que é a nossa principal rede social. Então é isso aí, galera. Valeu. Falou.